. Vamos, vamos! . Vamo, vamo! Chimá, você é o melhor! Mas você é frangueiro... Você é melhor que o Bion Golaça É essas qualinhas que você fez que você canta marra aí? Se puder, não sabe nem tocar na bola, seu animal Não, não sabe nem tocar na bola, rapá Ei, ei! Desquenta não, Robson que a gente varia. Ooooooh, Kéo. Robson, você me mostra direito se passa. Ooooooh! Valeu, Timar. Robson! Robson, será feito o Timar. Se está feito o Timar. Sou eu? Eu gosto disso aqui no pé. Não, mas... Não, não... Vem da renta pra se emagrecer Você tá daí, porque você tá cansado Vossel, cala louca, Pé Vossel, a renta pra se emagrecer Vai jogar bola, Pé Vai jogar bola, Pé Vossel, entra no jogo, porra Bora, cara, pô Tá no jogo Que é isso, Pé Ah É 10, é 10, é 10 É 10 Bota 10 Bota 10 Bota 10 Fabinho Super base é onde? China? Robson também? Eu, dois jogando, time 2x0 Põe pra ele, Fabinho Não acordeu, XC Não acordeu vermelho, Julio Não acordeu vermelho, meu foguinho O que eu te queria? Vai, 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 vai Agora estava impedida e não deu. Foi para o Amarelo não, foi para o Amarelo não. Foi nada, foi nada. Foi nada, foi nada. Foi nada, foi nada. Foi nada, foi nada.